70% das empresas brasileiras consideram o local de trabalho um bom lugar para se falar sobre AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. O resultado é de uma pesquisa feita para saber como anda a prevenção da doença. 2.500 empresas de todas as regiões responderam a pesquisa. A maioria considera importante discutir o tema no trabalho, mas somente 15% das empresas de grande porte fazem ações de prevenção a AIDS e doenças sexualmente transmissíveis. Entre as empresas de pequeno porte, que tem entre 10 e 19 funcionários, apenas 6% desenvolveram práticas de prevenção no último ano. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, pelo menos 28 milhões de trabalhadores morreram contaminados pelo vírus da doença. A previsão é que em 2015 o número suba para 74 milhões.